Tiny Tina's Wonderlands demonstra a capacidade da Gearbox Software em detectar um filão de sucesso e expandi-lo por vezes sem muito esforço. E isso reflete-se na nova aventura que não é mais do que um Borderlands passado num mundo de fantasia fantástica. Mas nesta fantasia vale tudo, porque quem está a contar a história é a Tiny Tina's, uma personagem conhecida do universo, como se fosse um jogo tabuleiro típico de um Dungeons & Dragons. E como Dungeon Master, ela faz as regras e isso significa que poderemos utilizar tanto metralhadoras como bazookas num mundo medieval repleto de magias, zombies e princesas. Vale tudo. Por isso, tendo como principal foco os fãs de Borderlands, a maioria das mecânicas baseiam-se no famoso Shooter Looter. Os esqueletos dropam metralhadoras, escudos de energia e outros itens que melhoram a capacidade da personagem. E há arcas-tesouro por todo lado, com dinheiro e itens. E as parecenças com Borderlands não são coincidência. Este pin-alf acaba por funcionar como uma sequela de um DLC do segundo capítulo chamado Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, que foi muito bem recebido pelos fãs, ganhando assim um jogo completo. Pena que não tenha evoluído mais do que isso, porque o jogo parece sobretudo uma expansão. Aliás, a sua estrutura é um pouco diferente de Borderlands, que apresentava um mundo semi-aberto para explorar. No novo jogo, exploramos um mapa sementa a um tabuleiro, onde deslocamos a personagem. As casas servem de acesso a níveis de ação e com os objetivos propostos pela traslocada protagonista. E obviamente, como esta manda nas regras, terão igualmente de ouvir constantemente a tentar debitar piadas, a maioria das vezes sem muita graça. A culpa disso é escrita pobre, clichê e com trocadilhos que nos passam constantemente ao lado. Porque o voice acting em si é excelente, e diria mesmo, mal empregue. Com a atriz Ashley Burch, em grande forma no papel da protagonista, conseguindo distanciar-se bem da sua alloy da série Horizon. E o resto do elenco é igualmente muito bom, se além de se também o Will Warnett, como o vilão Dragon Lord. Para quem jogou Borderlands 3, estamos perante o mesmo jogo em termos de gameplay. As habilidades especiais das personagens são magias, e por ser um jogo com matemática mais medieval, há também um foco especial no confronto de melee. A personagem tem sempre uma arma de ataque corpo a corpo equipada, que pode ser um machado, espadas ou punhais. Mas vão rapidamente ignorar, porque os inimigos disparam à distância por todo lado, obrigando a puxar as pistolas e metralhadoras. Claramente o jogo assenta nas mecânicas de shooting dos jogos originais, e por isso o combate corpo a corpo não é assim muito divertido. O jogo mantém também as suas raízes como RPG, e vão notar que é preciso fazer grind para melhorar as estatísticas da personagem e recolher melhores armas para poderem avançar na história. Se isso acontecer, basta revisitar as dungeons disponíveis e repetir o processo. Apenas não sei se vão achar muito divertido fazê-lo neste jogo, até porque isso aumenta artificialmente uma longevidade que seria mais reduzida num sistema de progressão normal. E apesar do jogo permitir escolher uma classe, como um feiticeiro ou um guerreiro, parece ser mais uma paródia aos sistemas de RPG, porque no final vão estar sendo metralhadora na mão e como uma sniper a matar tudo o que mexe. A evolução da personagem e a maioria das respectivas estatísticas são aspectos secundários praticamente ignoráveis. E no final das contas, a liberdade de escolha das personagens e mistura elementos de raças típicas do mundo de fantasia resulta em algo superficial. Preferia que fossem criadas classes pré-definidas como os habituais títulos da série. Esta aventura inspira-se assim em Dungeons & Dragons e neste caso, são muitas as referências dirigidas aos fãs deste universo. Há constantes piadas e situações que muito provavelmente apenas os jogadores dos jogos de papel e caneta vão compreender. E isso não é incorreto, uma vez que é uma carta de amor dedicada a esta comunidade. Ainda assim, há bons momentos, alguns encontros com bosses que misturam combates épicos com a paródia com que a aventura nos pauta. E podem sempre desfrutar a aventura com um amigo, que certamente será mais divertida. Por outro lado, o jogo é muito bonito e colorido. A arte cel-shedding Borderlands sempre se destacou e nesta aventura há um choque entre os elementos clichês dos mundos de fantasia, como castelos e aldeias medievais, com um toque contemporâneo, não faltando neons e elementos modernos. Há aqui claramente uma referência a mundos como Discworld, Terry Pratchett, que misturam elementos contemporâneos nos seus mundos fantásticos. É com alguma pena que sinto que o jogo poderia ser muito mais que uma simples paródia aos jogos de fantasia e tabuleiro. Não é suposto levar-se a sério, sim, mas a sua estrutura poderia ser mais divertida. Como shooter funciona bem, as armas são poderosas e a sensação de disparo é ótima, mas perdeu-se uma oportunidade de nos oferecer uma experiência mais fantasiosa que o próprio tema nos propõe. É o jogo que nos dá sensações mistas, mas sobretudo não nos consegue agarrar muito bem até ao fim. E aí Amém.